A CBF vai esticar o Campeonato Brasileiro de 2023, para acomodar jogos que precisaram ser adiados. A última rodada que seria no dia 3 de dezembro, agora acontecerá no dia 6, uma quarta-feira. A informação é do GE nesta sexta. O Brasileirão será empurrado a partir da 35ª rodada, que aconteceria entre os dias 22 e 23 de novembro, e agora será entre os dias 25 e 27. Desta forma, Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Red Bull, Bragantino e Fluminense e São Paulo, serão entre os dias 22 e 23 de novembro, após a data FIFA. O único jogo na data FIFA será Fortaleza e Cruzeiro. Veja o calendário do Botafogo. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.